Eu estou aqui prontinha, prontinha para vos dar umas dicas sobre expressão plástica. O meu nome é Mónica Gonçalves e sou professora de expressão plástica de criança. Peguei naquilo que mais gosto de fazer e desenvolvi aqui umas técnicas que acho que são muito, muito interessantes para partilhar convosco. Isto porquê? Porque sou defensor de que as nossas crianças, os nossos alunos, precisam de experiência. De experiência como experimentar texturas diferentes, cores diferentes, cheiros diferentes. Uma vez vi um vídeo na internet que nunca mais me esqueci, que foi uma mãe a dar um brinquedo super tecnológico a um filho e depois a dar-lhe um bocadinho de prata, aquela prata de cozinha que nós usamos. E o bebê optou pela prata, depois trocou o brinquedo novamente e deu-lhe uma folha de papel de uma escada. E o bebê o que é que escreveu? A folha de papel, completamente amascada. Porquê? Porque é a textura, é a sensação e é a experiência. E é isso mesmo que vamos falar.